Senhor Jesus, queridos, eu queria começar pedindo para vocês baterem palmas, mas achei que não ficava bem na igreja presbiteriana a gente bater palmas, mas quando é aniversário de alguém a gente pode bater palmas, não pode? Quantos de vocês aqui comemoram aniversário em outubro? Levanta a mão, por favor. Tem mais gente que eu sei. Então, se eu pedisse para a gente bater palmas para eles, vocês não ficariam constrangidos, você quer ir? Então, vamos todo mundo bater palmas? Na verdade, mais do que eles, nesse mês também, a gente comemora 500 anos da Reforma Protestante. E essas palmas a gente podia bater para a história, por tudo que aconteceu, são 500 anos da Reforma Protestante. Esse mês a gente comemora 500 anos da Reforma Protestante. E eu lembro da minha mãe deixar alguns recados para mim quando ela ia sair de casa e deixava ali um recado para mim, dizendo assim, não esquece de lavar a louça, ou não esquece de alguma coisa. E eu me lembro também do nosso pastor Roster, com uma frase que eu anotei na orelha da minha Bíblia, que ele dizia assim, o sim de Deus nos sustenta, o não de Deus nos preserva. O sim de Deus nos sustenta, o não de Deus nos preserva. Eu lembrei do recadinho da minha mãe, eu me lembrei de plaquinhas escrito nos gramados, não pise na grama, e estou fazendo alusão a isso ao dia, a essa comemoração da Reforma Protestante, porque há um versinho em Provérbios 23, 10, que diz assim, não remova os marcos antigos. Não remova os marcos antigos. E assim como minha mãezinha deixava um recado dizendo, não esquece de lavar a louça, parece que era da índole do meu coração esquecer de lavar a louça. O natural era eu não lavar a louça. Então, essa letra, essa Bíblia, a gente não se aproxima dela como quem vai fazer uma autópsia, uma letra morta, mas isso aqui é letra viva, isso aqui edifica o meu e o seu coração. E se Deus escreveu em Provérbios 23, 10, não removas os marcos antigos, me parece que é do jeito do meu e do seu coração esquecer das coisas antigas, dos marcos que os antigos deixaram. Então, é natural ao meu e ao seu coração, senão Deus não tinha deixado esse recado, que a gente não preze, não valorize 500 anos de Reforma Protestante. É natural a mim e a você remover os marcos antigos e passar a viver talvez do jeito errado que a igreja já foi ou de um jeito inovado que a gente crie para viver em desacordo com a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus que deixou ali no meio dela toda, toda rica, toda viva, toda eficaz, um versinho que diz, não remova os marcos antigos. São 500 anos da Reforma Protestante. E o sentido da palavra protesto é exatamente dos filmes de tribunal que talvez vocês já assistiram. Quando alguém está falando alguma coisa, acusando contra você e alguém, um advogado levanta e fala, protesto! Ele levanta dizendo, eu não estou em acordo com isso que está sendo dito. Há um jeito diferente. E foi esse o grito da Reforma Protestante. Eu tenho um jeito particular de chamá-la de Revolução Protestante, porque eu creio que foi uma revolução. A igreja vinha de um jeito que ela começava a se esquecer da palavra de Deus e do jeito claro das Escrituras. Então, um senhor chamado Martim Lutero, ele dá início a esse movimento que está nos marcos dos nossos antigos, que a gente não podia se esquecer. E, nesse mês da Reforma, 500 anos da Reforma, a gente celebra exatamente esse protesto, esse grito que fez com que essa igreja estivesse aqui. Não fosse pela Reforma Protestante, esse lugar aqui, nesse endereço, poderia ser um cabaré, poderia ser só uma quadra, poderia ser um bar, poderia ser qualquer coisa, menos uma igreja. Se esse endereço, nesse bairro, é uma igreja presbiteriana, foi por causa da Reforma Protestante. Não remova os marcos antigos. E um dos ecos dessa Reforma Protestante são um resumo, um jeito de a gente dizer as coisas que a gente crê, que são conhecidos como solas, que na língua que foi cunhado, quer dizer somente, só. Então, existem cinco solas que definem bem o que esse grito da Reforma Protestante foi cunhado depois da Reforma, mas define bem o que a gente crê, e deveria ser o que eu e você cremos. E são vários solas, ou vários só, ou somente, o que quer dizer isso? Só a graça, só a fé, só Cristo, só a Deus seja dada toda a glória, só as Escrituras. Dizendo que só isso, isso somente, são as coisas mais importantes e necessárias para o compêndio da nossa fé. A gente não tem tempo para passar por tudo, eu creio que é mais inabilidade minha de conseguir ter um raciocínio para explicar um pouco de tudo. E eu fui convidado, no fim de semana passado, por um pastor amigo lá de Recife, para pregar na igrejinha dele, que está comemorando o mês da Reforma Protestante. E então caiu no meu dia o só a graça, só a graça. Um dos cinco solas, só a graça. Ele falou, Carlito, você pode trazer uma mensagem para a gente? São dois cultos, na parte da tarde e à noite, como aqui na nossa igreja. E o tema seu é só a graça. A gente vem falando dos solas, só a Escritura, só a grátia, só a fide. O só é só a graça, só a grátia. E aí caiu para mim, então, no culto da noite. Eu perguntei, pastor, o senhor, eu tinha assistido os outros cultos deles, nos cultos da noite eles escolhiam algumas passagens, alguns livros para falar sobre aquele tema. Eu perguntei, o senhor tem no coração algum livro que o senhor queria meditar nesse dia que também eu vou para ele e posso estudar nele? E ele falou assim, a gente ia falar na carta de Judas, carta de Judas, um livro depois do livro de Apocalipse. Aí eu falei assim, então eu vou reler a carta de Judas e vou me preparar diante de Deus para ver se eu prego aí para vocês. E assim fiz, foi no final de semana passado. A gente foi celebrar o aniversário da minha sobrinha lá e eu tive a oportunidade de pregar. E é essa mensagem que eu estudei para pregar lá que eu queria dividir com vocês. Então eu queria que juntos nós fôssemos a carta de Judas. Lembrando que o tema que está no nosso foco hoje é a graça, a graça imerecida de Deus. Nós vamos ler do 1 ao 3, mas nossa meditação vai ser no versinho 1 só. Epístola de Judas. Diz assim a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Vocês o 3. Vamos orar mais uma vez? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos reclamar aqui o Teu doce Espírito, Pai. Venha nesse endereço, venha também no endereço dos nossos corações. Não basta o Senhor estar impregnado no ar, o Senhor precisa estar impregnado nos nossos corações, nas nossas mentes. acalma as nossas emoções, para que a gente ouça a Tua voz, Deus. Fala conosco, Pai. Nós precisamos da força do Teu Evangelho anunciado através das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, só a graça, só a graça. Explicar a graça é difícil demais, é difícil demais. Eu vou tentar contar uma história para a gente tentar entender, é como eu tenho o raciocínio para acompanhar os ensinamentos de Deus. Eu faço squash em uma academia aqui de Brasília. Squash é o tênis de presidiário, você joga dentro de uma quadra fechada, com um companheiro cercado por paredes ali, é um esporte chamado squash. Na academia que eu frequento, eu cheguei lá há poucos dias e a academia tinha sido assaltada. Entraram lá, provavelmente pela noite, e roubaram ali algumas coisas, entre elas algumas televisões. Então, eu me lembrei dessa história para tentar a gente entender o que significa a graça, o que seria a graça. Se um bandido entra na sua casa, enquanto nós estamos aqui na igreja, um bandido entrar lá na sua casa agora e ele assaltar alguma coisa sua e você o pega em flagrante quando você está voltando e o leva para a delegacia, faz um boletim de ocorrência, o BO, e ele é preso, isso é justiça. Foi feito justiça. Um bandido entrou na sua casa, roubou alguma coisa sua, então você foi à delegacia, ele foi preso, foi feito justiça. Mas se essa mesma cena acontece, como aconteceu na minha academia, pode acontecer na sua casa, e você, ao flagrar esse bandido, roubando alguma coisa sua, você fala para ele assim, pode ir, leva isso, vai que você estava precisando. Isso, então, não é mais tão só justiça, mas misericórdia. Você não dá alguma coisa que alguém merecia. Ele merecia ser preso, merecia cadeia, merecia uma surra, mas então você o libera. Então, isso não é mais justiça, isso é misericórdia. Mas se você não foi roubado por alguma coisa, são coisas materiais, e você flagra essa pessoa que entrou na sua casa, mas o seu flagrante não é dele levando alguma coisa, mas ele estuprando sua filha mais jovem, ou sua esposa, e você o flagra, e você o libera, e ainda deposita todos os seus recursos, tudo que você tiver de mais valioso, você não só deposita um dinheiro na conta dessa pessoa, todas as suas economias, mas quem sabe você entrega sua própria esposa ou sua filha para ele, e fala, pode ir, e leva essa menina para você, isso é graça. Isso é graça. Graça, como os teólogos definem, é o favor imerecido de Deus. É ele não dar o que você merece, tendo você feito o pior contra ele mesmo. E esse ele, esse alguém, é o próprio Deus. Se alguém te pede uma ajuda na rua, se alguém nem te pede uma ajuda na rua, mas você vê um carro parado e você para para ajudar, você exerceu misericórdia. Mas se esse alguém está tacando pedra no seu carro enquanto você passa, e você para ajudar para ajudá-lo, e você ainda talvez morre no lugar dele, com uma escânia que não viu o carro parado e te mata, esse é o sentido da graça. É você receber alguma coisa que você não merecia, e você fez muito contra para não recebê-la. Esse é o sentido da graça de Deus. Esse é o cerne, o centro, o âmago do evangelho. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. Nós ofendemos o próprio Deus com todo tipo de pecado que eu e você temos, e ele nos deu o filho dele para morrer no nosso lugar. Deus fez o filho dele, o homem, para que eu e você tivéssemos paz com Deus. Isso é graça. E é sobre esse tema que a gente quer falar, e ele está tão impregnado na Bíblia, que quando eu comecei a ler essa epístola de Judas, eu não consegui sair do versinho 1. Obviamente a graça está por toda a Bíblia. Como eles falaram da epístola de Judas, no verso 1, eu já falei, a graça está toda aqui, eu não posso continuar, eu já tenho dificuldade em passagens maiores. Eu não dou conta nem de prosseguir. Aqui, para mim, está cheio de graça. Eu queria que vocês todos lessem mais uma vez o versinho 1 e a gente entra propriamente na nossa meditação. 1, 2, 3 e já. Queridos, a graça, a graça somente. Houve um pastor que entrevistado há poucos dias sobre qual dos solas, qual dos cinco solas seria o mais importante. Ele falou que o sola, o só. É exatamente a suficiência de Deus nele mesmo, que ele diz só a graça. Não há contribuição minha e sua para que ele faça qualquer coisa. Não depende de nada que você ou eu tenha feito para que ele aja com graça. Parte dele é da natureza de Deus ser gracioso. Assim como um alvo está para a bala, não tira o alvo, assim estou eu e você para a nossa salvação em Cristo Jesus. Você não fez nada se não ser alvo da bala de Deus, da graça que acertou o meu e o seu coração. Não há sinergia, então, senão monergia. É ele sozinho, ele só que faz. Por isso, tão somente, nesse grito da reforma, os solas vão individualizando e particularizando esses gritos que só a graça, ela somente. Então, esse pastor, quando interrogado qual seria dos solas, que ele mais preferia, ele falou assim, o sola, o só, porque a suficiência da graça somente que basta. Não adicione nada à graça de Deus. Não há nada que eu e você faça que possa ajudar a Deus para que ele te salve ou me salve. Somente a graça. É ele por ele só e, tanto assim, os outros solas. Só a escritura. Não adicione nada a esse livro. Você só precisa dele. A bem da verdade, se eu não tivesse mais nenhum livro cristão no mundo, dos bons livros que a gente devora e lê, eu não precisaria de mais nenhum deles. Só a Bíblia. Só a Bíblia basta. Só a escritura. Então, assim, esse pastor dizia que, de todos, o sola é o mais importante e eu concordo com ele, porque não precisa de mais nada. Esse grito da reforma define bem. Como eu pedi para vocês lerem o versinho 1, novamente, está aqui a divisão da palavra de hoje. Está bem clara a divisão. Não precisa nem criar. Eu não queria gastar tempo pensando aqui com vocês sobre Judas, sobre esse começo dizendo Judas. Obviamente ele não é o Iscariotes. Obviamente ele não é o Iscariotes. Judas, servo de Jesus Cristo. Poderíamos falar da humildade dele, que sendo irmão do próprio Jesus, ele não se identifica como... Eu sou o irmão de Jesus. É sempre importante a gente ter atenção no que as pessoas falam dela mesma. O que você fala de você revela o seu coração, porque a boca fala do que está cheio do coração. O próprio Judas, sendo irmão de Jesus, ele não se identifica com a patente. Eu sou irmão de Jesus. Escuta o que eu estou falando. Ele diz Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus. Jesus, mas então, como eu disse, ele não se identifica como irmão, mas servo de Jesus. Irmãos, que as escrituras nos garantem que eles não reconheciam o Senhor Jesus como salvador até a ressurreição deles. Então, se os próprios irmãos do Senhor Jesus não o reconheciam como Senhor e salvador até a ressurreição dele, há chance para mim e para você nessa noite. Porque aqui é a carta de Judas, do próprio irmão dele. Então, a divisão do nosso texto. Ele diz, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Eu pedi para vocês lerem, nós lermos juntos até o versinho 3, porque o verso 3 é o tema principal dessa epístola. O verso 3 é o tema principal dessa epístola, quando Judas vai dizer assim, eu queria falar com vocês sobre a nossa comum salvação, mas eu fui constrangido a escrever para a gente batalhar pela nossa fé. Então, o centro dessa epístola, Judas vai falar sobre os inimigos que vêm contra a nossa fé, essa fé que uma vez por todas foi dada a gente. E ele tem por tema central essa batalha, esse chamado a mim e a vocês para a batalha. E eis aqui o nosso primeiro ponto, ainda no verso 1, que nós somos chamados. Chamados. E chamados de duas formas. Chamados à salvação e à dedicação. Nós somos chamados à salvação porque essa Bíblia é escrita a mim e a vocês e está escrita na Bíblia diante das suas mãos, que está me chamando e te chamando, se você está aqui dentro. Provavelmente você é um filho de Deus e você tem apreço pela palavra dele, por isso você senta aqui e escuta a exposição das Escrituras. A palavra diz a você nessa manhã, chamados, chamados. Somos chamados todos aqueles que foram chamados para Jesus para ter uma vida diferente, para não viver mais do jeito que a gente vivia. Tendo você sendo criado em igreja ou não, perdido como eu ou não, você foi perdido, você estava morto e você foi chamado. Eu não sei se todos vocês foram chamados. E eu rogo para Deus para que, quem sabe, nessa palavra de hoje você seja chamado. Se você vive uma angústia profunda demais, alguma coisa do jeito da sua vida que te incomodava demais, essa palavra de hoje pode estar falando com você. Não me importa quantos anos de igreja você tenha, a palavra está dizendo chamados. Eu fui criado aqui em Brasília e frequentei muito parque e shopping. No parque e shopping, vez por outra, eu muito serelepe como fui, e eu acho que ainda eu sou, eu me perdi da minha mão, da minha mãe, eu soltava da mão dela e me perdi ali nos corredores do parque e shopping. Então eu corria, ou algum guarda me achava, me levava até aquela casa de som, até a administração e era anunciado. Senhora Lusa, senhora Lusa, o seu filho, Carlos Henrique, se encontra perdido na administração. Aquele chamado falava só com a minha mãe. Várias mães ouviam ali no parque e shopping, várias mãezinhas ouviram aquele chamado. Mas quando ela se percebia que faltava um dos quatro dela, que não estava ali, no meio daquele bando de meninos, e uma voz dizia, Lusa, Lusa, o Carlos Henrique está perdido. Então ela rapidamente parava de fazer tudo o que estivesse fazendo, talvez deixava os outros três para ir atrás daquele filho dela que estava perdido. Esse é o jeito do chamado de Deus a mim e a vocês. O que eu fiz para ser chamado naquele alto-falante? A minha contribuição foi me perder. Foi a única coisa que eu fiz para contribuir para que minha mãe fosse chamada, foi eu me perder. O que eu e vocês fizemos para sermos chamados por Deus? Se o chamado de Deus é quando ele te chama para você não viver mais desse jeito seu, e ele chama o seu nome, ele te chama para o evangelho, o que você fez para ser chamado? Qual foi a sua contribuição para ser chamado por Deus? Foi o estilo de vida bom, você nunca ter roubado, nunca ter matado até aqui, que forçou Deus a te chamar? Foi Deus ver na linha histórica do tempo que você teria uma fé nascida do seu próprio coração em alguma altura da sua idade, e você então procuraria uma igreja, ouviria uma mensagem em algum lugar, então se direcionaria a algum lugar para ouvir a voz de Deus, então você se converteria e seria chamado? Tem alguma coisa que eu e vocês fizemos para a gente ser chamado por Deus? Ou foi só a graça de Deus que te chamou? Eu nunca pensei que ia namorar com a Fernanda, eu nunca escolheria a Fernanda dentre as opções que eu tive na minha época de namoro e adolescência, mas Deus mudou o meu coração, me fez gostar daquela menina que me levaria aos pés do Senhor Jesus. Deus é que chama, Deus é que chama e chama para a salvação prioritariamente e primeiramente. Ele que te chamou só por graça, a única coisa que você faz é exatamente estar perdido e morto. Me digam vocês, o que Lázaro fez para ressuscitar? Qual foi a contribuição de Lázaro para ser ressuscitado pelo Senhor Jesus? estava morto, a contribuição dele foi estar morto e gelado, então a voz, o alicerce das coisas que a gente crê, tudo que Jesus fala é como um firme alicerce, creia nas palavras de Deus nas escrituras, ele diz Lázaro, vem para fora, essa voz é que gera vida quente no coração de Lázaro e então ele ressuscita. Eu e vocês não fizemos nada, ninguém força um telefone ao tocar, é o telefone que toca, então você vê quem está te chamando. Deus é que te chamou, ele é que te chama só por graça. Eu e você não fizemos nada senão morrer, estar perdido e ele chamar, e isso é desde o começo da história. Eu separei aqui um versinho para ler para vocês de Gênesis 3, 9. Logo depois que Adão e Eva se perdem, então em Gênesis 3, 9 está escrito assim, E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quem chamou? Gênesis 3 diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Aula de português básica, quem está chamando aqui? A quem ele chama? E para que ele chama? Chamou o Senhor Deus, é do jeito de Deus, por graça borbulhante, depois que a sua criatura peca contra ele mesmo, ele falando come de todas, generoso e gracioso como é, come de todas as árvores, só não come da do meio porque certamente morrerás. Adão e Eva comem exatamente da árvore do meio. Como eu falei para vocês, a graça parte de Deus, ele que chama, é imerecida e eu e vocês cuspimos na cara do próprio Deus e ainda assim ele nos ama, ainda assim ele nos chama. Em desobediência, é da natureza de Deus nos chamar, ele chama, ei Adão, aonde você está? Tendo feito o que ele fez, é Deus que se inclina e chama Adão, então é Deus quem chama, chama a mim e a vocês e ele chama gerando essa vida, ele gera a reflexão que leva a confissão, o arrependimento e então a salvação. Ele fala, aonde você está Adão? Aonde você está? Toda pergunta faz pensar e exige uma resposta. Quando Deus pergunta aonde você está, é o tipo de graça que ele derrama no meio e no seu coração quando você começa a perceber que você não vale a pena tanto assim, que você precisa de salvação, que há uma culpa dentro do seu coração grande demais, é Deus é quem chama, é só por graça e ele que nos chama, Jonas 2, 9 diz assim, ao Senhor pertence a salvação, só dá aquilo que você só pode dar aquilo que você tem, se você não tem dinheiro, você não pode dar dinheiro, ainda ontem minha secretária, de vez em quando, o orçamento dela é apertado, ela me pedia, tem como você me adiantar a atenção. Se eu não tivesse aí na carteira, ainda que eu tenha vontade, eu não posso dar, eu não posso dar. A palavra diz, essa palavra que cada grama dela é importante, diz em Jonas que ao Senhor pertence a salvação. Deus tem um negócio no bolso dele chamado de salvação, que é ele que dá. Então é por graça, se ele quer te dar, ele dá. Ele é que chama, ele é que dá a salvação. Nossa igrejinha serve o sopão, alguns de vocês já devem ter ido ou lido a ação dos nossos irmãos entregando o sopão. Os teólogos, alguns deles já escreveram isso. O que que um mendigo faz para receber um sopão se não estender a mão? Qual foi o merecimento de um mendigo, a não ser ser mendigo, para receber um sopão dessa igreja? Agora, pensa a soberba do mendigo ao chegar e gritar, se eu não estendo a mão, você não me dá a sopa também, né? É porque eu estou aqui pedindo a sopa que você me dá. Uma soberba louca. Se eu e você pensarmos que a gente contribui com alguma coisa para a nossa salvação, você é tão soberba e orgulhoso como esse mendigo, gritando e tirando onda porque estendeu a mão para ganhar um pedaço de pão com a sopa. É Deus quem nos chama, é Deus e ele só, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos exignei para que vades e deis fruto. João 15, 16. Há um segundo chamado, mas eu não quero me delongar, que é o chamado principal da epístola de Judas, como eu falei, que está no versinho 3, que ele nos trata como chamados e ele chama esses chamados, exatamente porque nós somos do Senhor Jesus, para então, para batalhar. Por isso que eu falei que são dois chamados, chamados à salvação, nós somos chamados porque Deus nos chamou à salvação e o chamado à dedicação, porque no verso 3, essa carta trata disso, ele vai nos chamar para a gente batalhar por essa fé que de uma vez por todas foi nos dada. Veja como tem sempre a ver com o que aconteceu com a reforma, essa fé santíssima que de uma vez por todas foi nos dada. A fé é uma só, ela é a mesma desde que surgiu. O evangelho é um só, não tenta adicionar nada a ele, o tempo não faz ele mudar, ele é o evangelho. De uma vez por todas foi dada a mim e a vocês, é desafiado aqui aos crentes, a mim e a vocês como chamados, esse chamado a batalhar pela fé. Se um cachorro, e eu tenho lá o senhor Wilson, o cachorro mais legal do Brasil, se um cachorro, ele rosna, late e avança. Se eu tentar chegar perto do seu dono, se um cachorro rosna, late e avança, quando alguém chega perto do seu dono, o que dirá eu e você quando tocarem no nome do nosso Senhor Jesus? Se um cachorro pode fazer isso pelo seu dono, que tanto de defesa, eu e você, que tanto de batalha, eu e você, que tanto de agonia, agonizante, gasto de energia, exaurimento, eu e você gastamos para defender esse evangelho que a gente crê. Esse é o sentido dessa epístola. Para eu e vocês, a gente batalhar um chamado dos chamados, um chamado dos chamados, a batalhar pela nossa fé. Defender esse evangelho do Senhor Jesus. A bem da verdade, ele não precisa de defesa, mas é do jeito de Deus, para o nosso próprio benefício, a gente defender as verdades de Deus e foi o que eu creio a reforma protestante fez. Dentro desse chamado, para encerrar, eu quero dividir com vocês, porque aqui também nós somos família, família da fé e vocês me viram aqui muitas vezes expor a minha família nas mensagens. E Deus chama, não é verdade? Eu sempre digo aqui para alguns de vocês que se lembram que lá em casa são quatro filhos, papai e mamãe, quatro filhos. Eu sou o caçula e costumo dizer que o caçula é o melhor. E por Deus, desse jeito de chamar um anzol especial de Deus, o zoananda e me pegou naquela família de perdidos e me trouxe para o evangelho de Deus há pelo menos 12 anos atrás. Mudou a minha história. Então, eu sempre tinha o desejo de que a minha família também encontrasse o Senhor Jesus um dia. E eu percebi que na linha do tempo, eu gastava energia e tempo com coisas menos importantes, mas não gastava com coisas importantes como orar pelos meus queridos. Todos os dias. Eu me lembrava que eu fazia coisas todos os dias, mas não orava por eles, para a salvação deles todos os dias. Então, eu me peguei com isso e eu tento ter algumas estratégias por ser ruim em cumprir disciplinas. Eu amarrei, então, uma fita, um laço de fita na minha escova de dente, para que todas as vezes que eu pegasse na minha escova de dente, eu orasse pela minha família. E eu orava em dois aspectos. Se de um lado eu orava por salvação, todas as vezes que eu pegava na minha escova, eu ia passando pelo nome do meu paizinho, da minha mãezinha, dos meus irmãos, pedindo a salvação deles e escovando os meus dentes. Por esse lado, a salvação. De outro lado, a família da minha ananda. Eu orava por santificação, para que eles, se fossem mais santos, avançassem em santificação encaminhada com Deus. Eu tenho um irmão, que eu acho que ele escuta essas mensagens. E ele, eu acho que ele ouviu isso. Alguma vez, eu falando isso, eu não sabia que ele estava acompanhando agora pelo YouTube as mensagens. E vocês conheceram esse chamado de Deus, o quanto ele chama os mais improváveis. Deus chamou gente iletrada e inculta, dizem atos, iletrados e incultos, burros e analfabetos. É do jeito de Deus chamar os que não prestam, os que não são. Deus é assim. Eu acho que traz mais glória para ele. E vocês lembram de uma história que aconteceu e que o Mehdi, o Mehdi, ele veio aqui na nossa igrejinha. O Mehdi é um marroquino, filho de linhagem islâmica. Ele é filho do cara que é o papa no Marrocos do mundo islâmico, não o papa do catolicismo. Mas se tem uma pessoa tão importante como o papa no mundo islâmico, tem lá o imã. Ele é o principal imã do Marrocos. E o Mehdi, então, é o filho. Na linha sucessória, o Mehdi seria o próximo papa islâmico do Mehdi. E vocês se lembram da história dele aqui, aos que acompanharam? Que Deus o chamou. Quando ele fazia um TCC da escola islâmica dele, o professor pediu para ele comparar a Bíblia com o Alcorão. E naquela comparação, Deus chama o próprio Mehdi sem ninguém. Por graça, Deus chama o Mehdi. O Mehdi hoje mora no Brasil. Há mais de seis anos ele não vê os familiares dele. Só fala com a mãezinha pelo Skype. O pai o tem por morto. Ele perdeu tudo e ele foi salvo. Foi chamado pelo Senhor Jesus. O que o Mehdi fez para ser chamado? Esse Mehdi, morando no Brasil, como eu trabalho numa organização de cuidado de missionários, a minha história se aproximou da dele. E eu tenho caminhado pertinho dele. E quando ele me falou da família dele, eu fui visitá-lo em Foz do Iguaçu. Ele me falou dessa história mais em detalhe dos pais dele. E eu contei a ele essa história da escovinha de dente. E falei, rapaz, eu luto pela minha família todos os dias, pelo menos três vezes ao dia, pedindo a Deus pela salvação dos meus. E eu vou incluir os seus também. O seu pai pode se converter, a sua mãe pode se converter. Você vai poder abraçá-los novamente. Você vai poder comer um tagim, uma comidinha típica do Marrocos da sua mãezinha. Vamos orar. Eu contei essa história para o Mehdi, da escova de dente. O Mehdi mora em Foz do Iguaçu, terra das cataratas do Iguaçu. A minha irmã mais velha queria levar os meus sobrinhos para conhecer as cataratas do Iguaçu. Então, ela ia visitá-los e falou, vou levar o papai e a mamãe. Eu falei, muito legal. E aí eu me lembrei, tentando fazer a minha parte, eu falei assim, eu tenho um amigo com uma história muito interessante que mora lá. Eu queria muito que vocês conhecessem. Ele é o Mehdi, um marroquino que vive no Brasil e teve a vida transformada pelo Evangelho de Deus. Então, eles foram até Foz do Iguaçu, conheceram o Mehdi. O Mehdi os tratou muito bem, contou a história dele. E mais um tijolinho do Evangelho foi colocado sobre o coração dos meus familiares. Eles conheceram mais uma história forte de transformação, de ação de Deus, chamando um perdido. Passou um tempo, eu em contato com o Mehdi. Ele me falou, eu perguntei, Mehdi, aonde você vai esse final de semana? Porque ele viaja muito para pregar. E aí ele falou, eu vou no Natal, que é o jeitinho que o Mehdi fala. Eu vou no Natal, Carlos, e despregar o Evangelho do Graça do Jesus. É assim que o Mehdi fala, é o português dele. Aí eu falei assim, Mehdi, eu tenho um irmão também que mora em Natal. Eu tenho outro irmão lá. Então, a gente tem um WhatsApp da família ali. E no grupo da família, eu botei assim, Zé, eu tenho um amigo, que o papai, a mamãe e a Lelê conheceram, que vai estar falando de Natal. A história dele é muito impressionante, muito fabulosa. Eu queria que você o ouvisse. Ele vai falar na igrejinha durante o final de semana. Vai lá ouvir. E aí a minha mãezinha e a minha irmã grifaram o meu convite. Falaram, ele é muito divertido. Você tem que ir mesmo. E o Zé foi. Eu estava com a Nandinha e a família do meu sogrinho lá no Canadá. A gente estava viajando. No dia 23 de novembro agora, a gente estava lá. Eu recebo uma mensagem de áudio do Mehdi. E ele falava assim, Carlos, eu preciso te falar uma coisa. A primeira grande alegria da minha vida foi quando eu encontrei o Senhor Jesus. A segunda grande alegria da minha vida foi quando eu encontrei a Bia. E a terceira grande alegria da minha vida, eu acho que acabou de acontecer. Eu acabava de pregar a mensagem aqui na igreja de Natal. E de repente veio o seu irmão falar comigo chorando. Porque no final da minha mensagem eu contei a história da escova de dente. Mas eu não falei que era você. Eu não falei nada de você. Eu só contei a história, ilustrando o meu sermão. Ele veio até mim no final com a sua foto no celular. E falou assim, eu sei quem é que escova os dentes todos os dias. Ele não precisa escovar mais. Hoje eu encontrei o Senhor Jesus. Eu quero voltar aqui para te ouvir amanhã. Eu divido com vocês. Porque Deus chama e chama os mais improváveis. Eu nunca arquitetei a salvação do Zé desse jeito. Eu nunca imaginei que Deus usaria um marroquino, salvo há pouquíssimo tempo atrás, que tem cruzado o nosso país para pregar o Evangelho, que foi também chamado para ser usado para chamar o meu irmão. E se lá em casa, dos oito componentes da minha família, estava um a nove, agora está dois a oito, eu sigo orando e o Zé Oswaldo trocou de lado. Agora eu oro por ele, por santificação, porque mais um desses chamados ouviu a doce voz de Jesus falando, vem, vem. Querido, se você não é chamado por Deus, e você está entendendo esse Evangelho, se você estava acostumado com essa mensagem, se você estava convencido e não convertido, presta atenção, querido. Deus pode estar te chamando. Se a sua vida estava podre e você era crente, Deus pode estar te chamando. não fique com a sua serviça dura, não petrifique o seu coração, derrete logo, vem que Jesus está chamando. Vem, é para você esse chamado. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, Jesus está te chamando. Os chamados. Amém até aqui, queridos? Eu acho que eu não tenho nem mais tempo. Cadê a Libna? Chamados, amados. Vamos tentar dar uma acelerada aqui. A graça no chamado, mas a graça também nos amados. Nós somos amados, diz a palavra, chamados, amados, em Deus Pai. O ser amado, querido, a gente pode ser amado, e eu sou muito amado, pela Nanda. são ligeiros, velozes, 12 anos, que faz agora, em fevereiro de casamento, que eu tenho com a Nanda. E a Nanda tem me amado muito bem. Ela é uma esposa muito boa. Ser amado pela Nanda é uma delícia. É uma delícia ser amado pela Nanda. É muito gostoso acordar do lado dela, ter ela sempre o que eu preciso, poder dividir as coisas com ela, ver a santificação dela acontecendo, ver Deus responder, a minha oração por ela em santificação acontecendo também. Mas ser amado pela Nanda não se compara a não só ser amado, mas ser amado pela melhor pessoa. Pela melhor pessoa de todos os tempos. Pela melhor pessoa do universo. Você já pode ter sido amado por alguém. Eu espero que tenha sido amado por alguém. Se não foi, também pouco me importa. Porque aqui, quando fala que nós somos amados, eu não sou amado por uma Nanda, Nanda só. Se eu perco a Nandinha, eu vou ter que continuar atravessando essa vida sem ela. Mas sendo amado, então, por Deus, o próprio Deus que me deu a Nanda. Todo amor é reflexo do amor de Deus. Todo amor. Ele é amor. Então, nós somos amados, mas nós somos amados pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. O que importa nessa vida é ser amado por Deus. Não importa que as pessoas não te amem ou te amem demais. O que importa é Deus, você ser alvo do amor de Deus. E o versinho diz que nós somos amados em Deus Pai. De outro lado, pensando na graça, eu comparo a graça com uma moeda, que tem dois lados. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Ele te ama por graça. E esse é o tema da nossa mensagem. É debaixo desse guarda-chuva que a gente está conversando. A reforma protestante, cinco gritos, cinco solas, um resumo até bacana da reforma protestante, do raciocínio da reforma protestante. Hoje, só a graça. É só a graça. Só Deus que me chama e te chama. Mas é também só Deus que te ama e me ama. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Não precisa devorar a Bíblia. Não precisa orar de joelhos. Não precisa vir a esse culto. Não precisa ter uma vida quadradinha. Não precisa nada. Ele te ama. Ele te ama. Mães de bandido são aquelas que vão na cadeia independente do que os filhos fizeram. Pais, muitas vezes, não vão. Pais, muitas vezes, não vão. Mas a mãezinha é aquela que continua indo na porta da cadeia para visitar o filho bandido. Filho preso porque fez alguma coisa errada e a mãe vai lá e cuida daquele filho. Por quê? Porque ela ama. Não há nada que um filho possa fazer para que a mãe ame mais ou, do outro lado da moeda, ame menos. Não há erro. Não há pecado. Não há nada que a gente consiga fazer para que Deus fale agora eu estou amando menos. Já não te amo tanto assim. É da natureza graciosa de Deus amar. Nós somos amados e ponto. Não desiste, ex-filho. Um filho será para sempre filho. Uma vez Deus me amando e te amando, acabou. Não tem mais solução. Ele não vai parar de te amar. Qualquer coisa, qualquer decepção que você cause pelo seu ou pelo meu pecado, isso pode interferir na nossa intimidade e comunhão com Deus. Como um filho, quando desobedece o pai e ele se esconde, como Adão fez. Ele fica mais no quarto, ele fica sem olhar o pai no olho, mas ele jamais deixou de ser filho. E o pai jamais vai deixar de amar um filho. Ele continua sendo seu pai e ele continua te amando. Por quê? Por graça. É do jeito de Deus ser gracioso e amar assim. A gente não consegue, assim como a gente não consegue atrair o chamado, você não consegue também atrair o amor de Deus. Você já é amado. Como eu falei, não há nada que você possa fazer para amá-lo mais ou menos. Hoje, na Devocional da Ananda, ela dividiu comigo o versinho que ela leu de Oseias 14, 4, que Deus diz assim, eu de mim mesmo os amarei. Eu de mim mesmo os amarei. Então, eu e a Ananda conversávamos quando a gente talvez não sente tanta alegria, sim, em obedecer ou fazer as coisas de Deus. E na meditação que ela lia, falava exatamente isso. Em Oseias 14, 4, Deus dizendo, eu, de mim mesmo, te amarei. Ainda, e na meditação, o pastor que escreveu falava assim, ainda que você não se sinta tão à vontade de estar comigo, ainda que você não tenha prazer nas coisas de Deus, ainda que as suas emoções não me queiram, mas sou eu, de mim mesmo, que vou te amar. Deus nos ama, independente de você achar gostoso ler Bíblia ou não, independente de você estar com plenos corações, espiritual, fazendo sua devocional, sua oração ou não, é da natureza de Deus amar. Ele não se basta. Deus é amor. Quem que se identifica desse jeito? Ele é todo amor. E esse amor transborda me alcançando, a gente alcançando. Não há nada que eu e você a gente possa fazer pra que ele possa nos amar mais ou menos. Deus, o resumo do amor dele, como ele mesmo faz, é no verso que eu e você a gente pode falar de memória, de cabeça, de cor. Vamos juntos falar João 3,16? Quem não sabe deveria saber. Esse é o versinho da nossa fé. Esse é o evangelho resumido. Um, dois, três e já. Queridos, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. quando eu e vocês amamos demais, a gente dá coisas, a gente dá coisas. Tudo que brilha que a Ananda tem foi eu que dei. A maioria, pelo menos. Tudo que brilha que está nela, a maioria foi eu que dei. Então, eu tenho tentado presenteá-la com coisas que expressem esse amor. Joias que brilham, joias mais caras. Então, o orçamento diminui pra que ela se sinta mais amada. Então, eu tento fazer isso por ela. Porque quem ama dá as coisas. Quem ama quer dar mais. Quer mostrar de modo prático o que esse amor expressa. O que que Deus, sendo Deus, poderia dar por mim e por vocês se ele nos amou tanto assim? Sendo rico como Deus é, tendo tudo que ele tem, com o poder que ele tem, ele poderia ter bem dado um planeta inteiro por você. Ele ter feito um planeta Terra 2, ainda mais belo, talvez um pouco maior, com céu mais azul, com chuvas nas temporadas mais corretas. Enfim, ele poderia ter dado um planeta por você. Um planeta inteirinho pela salvação desse meu querido. E seria amor demais. Mas o que expressa em Deus sendo Deus eterno, autoexistente, sempre Deus, todo poderoso, como que ele mostraria esse amor dele por mim e por vocês? Deus deu Deus. Ele tinha que dar, quando eu dou uma joia pra Nanda, eu tento achar uma joia mais cara, mais preciosa, e mais difícil de comprar e pagar. Uma joia que ninguém tenha, um vestido que ninguém tem, que ninguém viu, quanto mais exclusivo, quanto mais singular, quanto mais único, mais valor. O que que Deus tinha de mais singular, de mais único, de mais brilhante, de mais fabuloso que ele poderia dar por mim e por vocês pra mostrar o amor dele? Deus deu Deus. Deu de si mesmo, deu o seu próprio filho, o seu único filho unigênito, pra que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus dando o filho dele como homem pra que o homem pudesse ser do pai dele. Esse é o amor de Deus. Esse é o evangelho de Deus. Essa é a história desse amor que me alcança e te alcança e pronto. Ponto final. Nós somos amados e ninguém nos tira desse amor de Deus. Vocês já ouviram um... O Heitor aqui é do Pantanal. Cadê o Heitor? O Heitor é do Pantanal. Eu tive o prazer de conhecer o Pantanal e fui criado em... Podendo passar férias em fazenda. Eu não sei se o pastor Camargo conhece essa expressão. E o que quer dizer o boi de piranha? Quantos de vocês sabem o que é o boi de piranha? Nós temos alguns fazendeiros aqui. O boi de piranha é quando você tem, então, uma quantidade grande de gado e você quer transportar porque o capim de uma fazenda já está muito baixo, o gado já comeu demais, você tem que transportar esse gado de um passo para outro. Então, esse movimento com o gado é sempre muito perigoso. Você arrancar ele de um lugar, levar para outro. Isso envolve muitos peões. Você leva aquele gado todo de um lado para outro e, vez por outra, você tem que passar por um rio para alcançar o outro pasto. E, quando você passa por aqueles rios que estão cheios de piranha, o risco de uns bezerros, gados, bois machucados serem devorados por uma piranha é grande demais porque aquele movimento na água, aquele sangue de alguma ferida por estar caminhando naqueles pastos, naquelas terras empoeiradas pode atrair as piranhas no momento da travessia e, então, você perder ali 100 cabeças de gado, 150 cabeças de gado devido à voracidade das piranhas quando elas atacam suas presas. O boi de piranha é quando, naquela manada, os peões elegem, então, um boi normalmente mais velho, mais doente, mais cansado, para sangrá-lo e jogá-lo no rio primeiro. Na hora que jogam aquela isca, aquele boi na água, as piranhas avançam nele, aquele sangue atrai todo o cardume de piranhas e eles vão até aquele boi para devorá-lo em segundos, não fica quase o osso do boi da voracidade daqueles dentes da piranha. Então, eles jogam aquele boi de piranha, o mais velho, o mais doente, para que as piranhas se abasteçam dele e toda a manada possa atravessar. Nós somos amados porque o nosso Senhor Jesus foi o nosso boi de piranha. E se parece ofensível chamar o nosso Senhor Jesus de boi de piranha, ele fala assim, ele se identifica como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também um quadrúpede, também um animal. Só que ele deixa bem claro que ele não era velho e cansado. Ele não era doente. Era o melhor boi. Era o sem defeito. Era o mais perfeito para pagar todos os nossos pecados. Ele foi jogado na cruz do Calvário para que ali, então, todas as piranhas dos nossos pecados devorassem a vida do nosso Salvador para que eu e vocês pudéssemos atravessar essa vida. Esse é o Evangelho. Esse é a graça. O que você fez para Deus te amar tanto assim? Se não colaborou com o peso do seu próprio pecado. Nós somos amados, queridos. E a justificação pela fé, ela é o que Martinho Lutero teve os olhos desvendados, é o ápice desse amor, dessa salvação em Cristo Jesus. Uma história que ilustra isso bem, depois vocês podem ler, é a carta de Filemon, que então é Paulo escrevendo a Filemon. A Filemon tinha um escravo chamado Anésimo. E Anésimo, parece que diz a história, ele fez mal para Filemon. Talvez quando Filemon saiu para trabalhar ou fazer alguma coisa, Anésimo, escravo de Filemon, roubou algumas coisas de Filemon e saiu com aquelas coisas e foi embora, abandonando o seu patrão. Qual não é a agenda de Deus fabulosa que Paulo, tendo sido preso, apela para ir a César e está agora preso em Roma? O mesmo lugar, a mesma cidade onde Onésimo, talvez, é pego em flagrante, fazendo outras coisas erradas e é pego com aquelas coisas que ele roubou de Filemon. Então, ele é colocado aonde? Na prisão. Quem que está na prisão com Onésimo, se não Paulo? O que que Paulo faz, sujeito crente, faz quando está preso sem assunto com alguém do lado em prisão? A gente sabe que com Silas ele louvava a Deus quando estava preso, sendo grato a Deus por tudo que ele faz. É óbvio que Paulo pregou para ele, porque ele pregava aos pretorianos. Quem batia do lado de Paulo ouvia o Evangelho que ele pregava mesmo. Ele é um desses chamados improváveis, perseguia o povo de Deus, matava o povo de Deus e Deus teve um chamado, um encontro com ele pessoal. Pois ele está preso com Onésimo, prega o Evangelho para Onésimo, ele talvez reconhece o Onésimo falando quando ele chega na prisão, assim, ué, você trabalha com Filemon, eu lembro de você lá, ele fala, pois é rapaz, eu entrei em uma fria, eu roubei algumas coisas lá, tenho feito coisas erradas, agora eu estou aqui preso. Ele fala, rapaz, eu tenho uma história para te contar. Eu acho que então Paulo pregou o Evangelho, contou toda a história do Evangelho para ele e Onésimo se converte. Onésimo ali convertido fala, agora o que que eu vou fazer? Já com o coração derretido pelo Evangelho, ele fala, o que que eu faço? E é da natureza o que ensina o Evangelho àqueles que pecaram, buscar restituir aquilo que fizeram. O Zaqueu fez isso, uma vez chamado, ele fala, eu quero devolver tudo que eu roubei das pessoas. Então Paulo talvez fala para Onésimo, rapaz, você volta lá e conversa com Filemon, você precisa restituir isso. Ele falou assim, Paulo, mas se eu for lá, eu estou enrascado, a hora que o Onésimo me vê, é morte inacerta. Ele falou, fica tranquilo. Então talvez ele pegue um papel, um papiro ali, um lápis daquele momento e ele escreve então uma carta a Filemon, que é a carta que a gente lê, então enrolado talvez como num canudo ali, selado com aquelas ceras daquele tempo do passado, sai Onésimo, quando a jaula dele já é aberta para ele, ele cumpriu a pena dele, ele vai até Filemon com aquela carta de Paulo na mão. E talvez Filemon vê Onésimo começando a entrar de longe e pensa, mas que audácia desse cara de Paulo voltar aqui agora na minha casa, sendo esse bandido. Então a hora que vai chegando perto, talvez a raiva de Filemon já supitando ele vermelho, rangendo os dentes, e aí Onésimo talvez grita e fala, calma, calma, eu tenho uma carta, eu tenho uma carta aqui, seu Filemon, eu tenho uma carta na minha mão. Então ele entrega a carta dele a Filemon e Filemon abre a carta e qual é a letra que está ali, se não a letra de Paulo e ele diz que eu escrevi de própria mão. Uma carta sensível demais, intensa demais, que é então Paulo escrevendo a Filemon falando assim, se Onésimo fez qualquer coisa para você, lembra do que eu fui para você. Você chegou a Cristo por minha causa. Tudo que Onésimo tiver feito, põe na minha conta que eu vou pagar. Trata esse Onésimo como se fosse eu mesmo. Essa é exatamente a história do amor de Deus no Evangelho, a justificação pela fé somente, que é quando Cristo, diante do tribunal, sendo o seu próprio pai juiz, fala, por que eu tenho que deixar o Carlitos ir para a glória? Por que eu tenho que deixar o Carlitos voltar a ter comunhão comigo? Que história é essa? Eis o nosso advogado, o Senhor Jesus, vem e fala com o próprio pai, pai, esse é o nosso acordo, foi isso que a gente combinou, a gente teve um acordo na glória, na eternidade, que eu ia descer e viver a vida que o Carlitos não dá conta de viver e foi por causa disso que eu estou aqui, eu paguei os pecados do Carlitos, o Senhor precisa recebê-lo como se fosse eu mesmo, não dá a ele a punição que ele merece, ele é um bandido mesmo, mas bota, não só, livra ele da cadeia, mas dá a minha justiça toda para ele, como se fosse eu na pessoa do Carlitos. quando eu e você chegarmos na glória, Cristo vê você pintado no sangue dele, Deus vê você pintado no sangue de Cristo, então Deus conta a mim e a você como se fosse o próprio Senhor Jesus, você não precisa fazer nada, você é amado, se você tem uma culpa no seu coração, que te envenena demais, que te rouba a paz demais, que tem alguma coisa que dilacera a sua alma, hoje a voz está te chamando, você é amado e você está livre, os seus pecados foram botados na conta de Deus e toda a justiça dele colocada na sua conta, pode vir, do jeito que você está, ele está chamando os chamados porque nós somos também amados. Amém até aqui? Vamos encerrar rapidinho aqui? Chamados, amados, a última lição, somos guardados. Vamos ler mais uma vez o versinho 1 de Judas, 1, 2, 3 e já. Queridos, eu e vocês, nós somos muito zelosos com as nossas coisas e algumas coisas mais do que as outras e a gente guarda algumas coisas. Eu posso facilmente aqui olhar no olho de vocês e perguntar se vocês não têm uma gaveta lá na sua casa onde estão ali algumas coisas um pouco mais especiais. Talvez você tenha ali atrás das suas roupas no fundo do armário um lugar que você guarda uma coisa que você pega só de vez em quando e tem por muito preciosa. Talvez as suas joias elas não ficam jogadas na gaveta de meias mas elas ficam dentro de uma caixinha que tem até uma chavezinha que é a caixinha das joias. Talvez os seus relógios ficam guardados e arquivados ali num lugar especial. Talvez tem cartinhas que você tinha do passado do seu marido coisas que aconteceram que você guarda numa pasta especial. Então nós guardamos coisas em lugares especiais para que ali então ela fique preservada. É por isso que as pessoas inventaram os cofres. É por isso que as pessoas têm cofre em casa ou cofres em hotéis. Porque ali você guarda bem seguro algumas coisas que você precisa preservar. O que a palavra de Deus diz aqui nessa última lição dessa manhã que a gente estuda debaixo da graça de Deus que nós somos chamados nós somos amados agora Deus fala que nós somos guardados em Cristo Jesus. Se eu e vocês a gente sabe guardar nossas coisas o que dirá o que dirá nosso Deus? Se eu e vocês nós temos estratégias para guardar nossas coisas bem guardadinhas e ainda assim as nossas coisas bem guardadas para uma mente que pensa só do tanto que a gente pensa elas podem ser estouradas por um bandido e roubadas alguém pode estar entrando lá em casa agora ela está bem fechada tem cerca elétrica tem alarme tem tudo mas alguém pode entrar lá eu achei que ela estava bem guardada porque eu sou limitado e falho mas o que dirá de Deus? Será que a mente de Deus na função de Deus como ele é tão inteligente tão poderoso tão onisciente tão onipresente haveria algum lugar alguma hora algum jeito alguma estratégia algum ataque que poderia pegar Deus desapercebido e nos roubarem da própria mão de Deus? Eu e vocês fomos chamados amados comprados pelo sangue de Jesus faria lógica venha se raciocinando lógico faria lógica Deus entregar o próprio filho dele por mim e por vocês para que alguma coisa na linha de tempo da nossa história passando por essa vida pudesse nos assaltar da mão de Deus? Não seria um Deus fraco demais? Não seria então uma obra ineficaz demais Deus gastar o próprio filho para que algum pecado seu alguma coisa que você faça ou algo que aconteça te arrancar da salvação e Deus falar assim eu tentei salvar todo mundo mas o Carlitos pecou demais repetido demais o pecado dele é baixo demais sujo demais não tem jeito por ele eu tentei mas não tem jeito não teria lógica para a história do evangelho alguma coisa nos arrancar desse guardadinho de Deus dessa proteção dele e o texto diz nós somos guardados guardados me deixa me deixa ler uma passagem para vocês aqui quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou a fome ou nudez ou perigo ou espada em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do por vir nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor o que que vai te arrancar da mão do meu Salvador talvez você que adicionar alguma coisa a essa lista na sua loucura você acha que a palavra não é suficiente e você quer adicionar alguma coisa aqui o que que você pode fazer ou o que que alguém pode fazer para te arrancar das mãos do Salvador que tipo de satanás musculoso demais astuto demais sagaz demais vai conseguir te arrancar da mão do Salvador a minha sobrinha a Teter a Esther certa noite porque tem as coisas externas e as coisas internas seu próprio pecado talvez seus medos uma noite ela falou para a mamãe dela que ela estava com medo de monstro no quarto dela e aí a Flávia falou assim para ela Teter os monstros estão na sua cabeça ela falou assim então piorou mamãe porque eu e vocês às vezes nós temos esses monstros internos o pecado as angústias as depressões as coisas dentro da gente mas aqui o versinho está dizendo que nada nada pouco me importa o que você pensa o que você pensa não faz Deus te amar menos ou perder você da mão dele pouco me importa que tipo de luta que você tem quem garante porque é só a graça é o próprio Deus não importa o que você sente o que você faz nada pode te arrancar da mão de Deus você está bem guardado isso traz esperança minha a você chega de culpa chega de peso chega de trava você é guardado pelo próprio Deus eu ouvi a história de um pastor uma vez que me lembrou João 10 28 eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão eu lhes dou a vida eterna jamais jamais perecerão olha pra mim aqui um pouquinho queridos jamais perecerão e diz também que ninguém arrebatará das minhas mãos vocês se lembram de Tiago dizendo que se a gente falar amanhã eu vou fazer tal coisa a gente pode estar louco porque a nossa vida é um bafo uma névoa e hoje a gente está aqui amanhã pode não estar então à medida que você faz planos com essa plena certeza de que amanhã eu vou passar lá na sua casa Deus fala se Deus quiser se Deus quiser mas se eu e você não pode falar coisas que vamos fazer amanhã ou essas coisas plenas jamais nunca a gente tem medo de falar essas coisas Deus pode e ele fala jamais perecerá ninguém arrebatará da minha mão porque ele é o próprio Deus ele já está no amanhã ele vê a história como hoje toda a história os 500 anos da reforma aqui todo o tempo de existência do planeta Terra e tudo que eu e você vamos viver e as próximas gerações vão ver ele já está vendo está ao vivo para ele ele pode dizer jamais perecerão da minha mão ninguém vai arrebatar vocês ele pode falar isso esse pastor americano ilustrava um outro pastor que dizia uma história hipotética porque a história não pode ser verdadeira pelas próprias falhas que ela tem nela mesma mas uma história hipotética que eu e vocês salvos em Cristo Jesus é como se o sangue de Cristo Jesus que nos livrou de todo o pecado toda a morte de todo o juízo estivesse pintado o sangue de Cristo nos lavado nós somos pintados com o sangue de Cristo nessa história hipotética ela não pode ser verdade eu e vocês estamos pintados pelo sangue de Cristo na mão do próprio Deus Pai o próprio Deus Pai comigo e com vocês na mão dele pintados com o sangue de Cristo então Deus Pai com essa mão poderosa músculos celestiais ele tem a mão fechada uma mão góspel e forte segurando você lavado pelo sangue de Cristo dentro da mão dele como se não bastasse porque a gente sabe que Deus é trino é pai, filho, Espírito Santo mas um só Deus não só o sangue de Cristo me pintando me lavando a mão de Deus Pai fechada mas a mão de Deus Espírito Santo fechando a mão de Deus Pai a gente está bem seguro ou não está nessa história hipotética que ela não pode ser verdade pela própria história vamos imaginar que o seu pecado as filosofias e o jeito do mundo pensar vai te seduzindo então o Satanás vai agindo e conseguindo numa história hipotética isso não pode ser verdade o Satanás vai abrindo a mão de Deus Espírito Santo então agora você já está mais um pouco vulnerável Deus Espírito Santo já não dá conta de segurar mais é uma história hipotética então o Satanás continua o seu pecado borbulhando e fazendo você pecar contra Deus então a mão de Deus Pai vai abrindo também e você vai ficando exposto e agora a mão de Deus Pai está aberta e você com o sangue de Jesus exposto qual é o poder daquele sangue na cruz o que que Jesus fez na nossa salvação na cruz do Calvário que sangue era aquele que coisa que é essa que Jesus fez por que que tinha que morrer pagar sangue por que que ele é o Cordeiro de Deus por que que Adão e Eva quando fizeram as folhas de figueira não cobriram o pecado mas teve que fazer roupas de pele simbolizando a morte de uma criatura para pagar aqueles pecados para cobrir aquelas vergonhas imagina então que exposto na mão de Deus o próprio Satanás querendo te devorar e te arrancar que você então não estaria bem guardado assim ele já tendo tirado a mão do Deus Espírito Santo e aberto a mão de Deus Pai agora ele tem que atravessar o sangue de Jesus para pegar você e na hora que Satanás começa a atravessar o sangue de Jesus pela rasa teologia que a gente tem o que acontece com aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus são salvos e bem guardados se Satanás atravessa o sangue de Jesus ele seria um demônio convertido porque nada nada pode nos separar do amor de Deus ele jamais teria força para vencer o Espírito Santo Deus Pai é só uma história mas para ilustrar o quão bem eu e vocês estamos guardados me deixa falar um último versinho para ilustrar esse ponto Amós 9.9 diz assim porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações assim como se sacode trigo no crivo sem que caia na terra um só grão eu estou dizendo que nós somos guardados Amós 9.9 diz porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel quando fala a casa de Israel fala os crentes eu e vocês então eu darei ordens é Deus mandando na história eu darei ordens e sacudirei a casa de Israel a minha e a sua vida todas as lutas que eu e vocês temos enfrentado não estão longe da ciência de Deus eu darei ordens e sacudirei a casa de Israel toda a luta que eu enfrento está dentro da vontade de Deus ele transforma o mal em bem esse é o Deus que eu sirvo Amós 9.9 está dizendo que então ele vai sacudir a minha e a sua vida tal qual o trigo no crivo para quem já viu é você peneirar alguma coisa só que aqui ele diz que ele vai fazer com a gente dentre todas as nações assim como se sacode o trigo no crivo sem que caia na terra um só grão um só grão porque o sentido de ser guardado em traduções da King James em inglês também diz que nós seremos santificados todas as lutas que eu e vocês temos enfrentados é o próprio Deus dando ordem para a gente ser sacudido o crivo o trigo na peneira aquele arame vai ralando na casca do trigo e aquilo vai machucando até ele ficar o trigo só sendo purificado e ficar limpinho eu e vocês estamos guardados e nada vai nos tirar dessa santa peneira de Deus aqui diz que nenhum só grão vai cair e aí você pensa no seu braço você pensa no vento forte demais e você peneirando alguma coisa que é a ilustração que Deus está usando e você vai falar assim mas eu deixaria cair se bate um vento forte na hora que eu jogo aqui vão cair alguns trigos não tem jeito vai perder um outro mas é porque você pensa com essa sua cabecinha pequena limitada de ser humano quem que está sacudindo quem que controla a história não é o próprio braço de Deus que me sacode e sacode toda luta que a gente está enfrentando nós estamos guardados você caiu até aqui você vai levantar se você é do Senhor Jesus porque você está no crivo de Deus não é o seu braço que balança é o braço de Deus se ele te joga numa provação alta demais ele fala minha graça te basta a solução é a graça a fonte é Deus e a suficiência é ela só ele é que está te saculejando toda dor que você está enfrentando você não vai cair da graça você não cai da peneira de Deus você está guardado pelo próprio braço dele se quando ele te jogar na provação você falar esse vento vai me levar esse já era você está esquecendo que ele manda no vento e ele já falou isso na escritura vento para mar emudece ele manda no vento se você fosse cair ainda sem vento quem inventou a gravidade quem que é o Deus da história ele fala para o trigo volta trigo se você fosse tocar o chão ele tem poder sobre a gravidade ele fala volta trigão volta porque você está bem guardado você foi feito para atravessar lutas nessa história mas você foi chamado de uma vez por todas amado de uma vez por todas e guardado de uma vez por todas só pela graça de Deus você não dá conta ainda com seu pecado mais baixo mais sujo mais insistente cair da graça de Deus e ele vai te santificar se tudo estava podre até aqui o final dessa mensagem é para você consertar a sua vida com Deus e para você andar em santidade santificar-vos na palavra a tua palavra é a verdade lá agora no Canadá eu encerro aqui desculpa ter me delongado nessa última viagem ao Canadá eu não tenho certeza da salvação dos outros e eu creio pela palavra de Deus que Deus salva crianças ele fala deixar e vir a mim os pequeninos eu não creio que o preço de uma alma está associado com a quantidade de anos que a pessoa tem então eu não vou ser salvo porque eu estou mais velho ou porque eu sou novo demais João Batista foi chamado no ventre da mãe e nasceu cheio do espírito Deus faz do jeito que ele quiser o bandido da cruz foi salvo na última hora Deus chama do jeito que ele quiser então eu não sabendo não tendo certeza da salvação dos outros agora no Canadá eu viajava com a nossa família e numa das praças onde eu sentava numa sombra ali para descansar um pouco porque o Canadá estava quente vai entender eu sentei perto do Paulo Beto o filho do Beto e da Flávia o Paulo Roberto e ele estava sentado perto de mim ali e naquela praça que a gente visitava não me lembro qual cidade do Canadá tinha uma locomotiva um trem forte demais aquelas rodas pesadas ali todo de ferro aqueles trens antigos mostrando a força a imponência daquilo e eu começava a conversar com o Paulo Beto quando eu tenho a oportunidade de estar com ele eu tento como eu faço com as pessoas anunciar o evangelho de alguma forma porque eu quero que o Paulo Beto seja salvo e tenha essa plena alegria que eu tenho então conversando com meu sobrinho eu falava Paulo Beto olha lá aquele trem chama locomotiva é forte demais Paulo Beto é ali que vagões mais pesados ainda carregados com coisas mais pesadas ainda aquele trem com uma força ali às vezes feito por toras de carvão às vezes por outros combustíveis puxa aquilo e corta todo o país levando então esses insumos que vão abastecer todas as cidades Paulo Beto aquilo é uma locomotiva um trem forte demais espiui aquilo puxa Paulo Beto é a força de um trem você já imaginou um trem desse Paulo Beto ele falou uau tio é muita força eu falei isso é uma locomotiva isso é um trem eu falei Paulo Beto mas você está vendo ali no chão o trem está andando nos trilhos não estão? aquelas barras de ferro ali são os trilhos e ele vai andando por aquilo e cortando o país ele falou é mesmo tio eu falei Paulo Beto mas não dá vontade assim uma hora do trem nessa força toda dele um dia sair olha ali da onde a gente vê aqueles morros lá alto ali atrás naquele horizonte não seria muito legal o trem sair dos trilhos e começar a poder ir atrás daquela árvore lá em cima naquele morro e passear por lugares que ele nunca andou porque ele fica andando só nesses trilhos ele falou assim ia ser muito fértil eu falei assim Paulo Beto se o trem sai do trilho o acidente é grande demais ele para em poucos quilômetros toda essa força dele é inibida porque vai ter um acidente muitas pessoas vão se machucar toda a produção vai ser perdida toda a força dele acaba Paulo Beto porque nós somos feitos para andar nos trilhos Paulo Beto quando o seu pai e a sua mãe quando o próprio Deus deixou as escrituras para a gente toda a nossa plenitude de vida nós vamos ser guardados até o final e vamos ser mais felizes guardados até o final quando eu e vocês andamos nos trilhos é da natureza dos chamados e amados por Deus ter plena alegria em andar nos trilhos fazer o que você quer vai te matar você tem que seguir a palavra de Deus nós somos guardados e deslizamos pela história sendo guardados por Deus sofrendo menos nesse crivo de Deus quando a gente anda nos trilhos trem foi feito para andar nos trilhos é ali que ele é aplaudido é ali que ele mostra toda a potência dele é ali que você vai ser invejado é ali que seu casamento brilha é ali que a sua vida brilha que as pessoas vêm e falam que trem é esse? que força é essa? que mãe é essa? que filho é esse? porque você está lutando guardado por Deus para andar nos trilhos amém queridos? vamos fechar os olhos vamos orar? quero chamar a minha Nanda aqui para ela orar hoje para a gente no final você não foi chamado ouça essa força de voz de Deus e aí